Fala amigos, eu assisti Black Clover mano, um anime muito top aí que começou nessa temporada, o primeiro episódio saiu terça-feira né, o anime onde no início já começa né, com as duas crianças aparecendo na igreja, abonando na vida, e nesse mundo onde a magia é muito importante, um deles, um desses irmãos que é o protagonista, ele não tem magia mano, por ele não ter magia e todo mundo pensar que ele é fraco, por ele não ter magia onde o mundo né, é essencial a magia, depois que eles chegam nessa igreja, se passam 15 anos, e o irmão dele tem magia e ele não mano, em comparação de força e magia, o protagonista ganha né, porque a força ele tem, o irmão ganha na magia, porque o protagonista ele não tem nenhuma magia sequer, quando as crianças nesse mundo chegam aos 15 anos, eles vão pra um local onde eles tem os seus grimônios né, os grimônios escolhem eles, e aí que acontece aquela cena lá, que a gente fica bolado né, porque o protagonista cara, ele não teve o seu grimônio, ele não foi escolhido por um aparentemente, e mesmo assim, ele não desiste, e disse que ia continuar treinar e essas coisas todas, e ao passar do episódio, a gente vai, percebe que o irmão dele, tava sendo atacado né, pra, o cara queria roubar o grimônio dele, que o grimônio dele é o grimônio do rei mago né, do rei mago, um dos rei magos passados, e mesmo ele não tendo o poder, a magia né, ele tenta salvar o irmão, e cara acontece aquela cena linda mano, quando ele tá sendo atacado mano, já tá ali né, sangrando já, acontece aquilo, e aí aparece um grimônio vermelho cara, um grimônio do diabo, e mesmo ele não tendo magia, ele tem um grimônio, e nesse grimônio reside um demônio mano, e ali a gente vê que aparece uma espada, ou seja, o grimônio dele não se passa, dele ter magia, e sim a espada em si é a magia, alguma coisa desse tipo, ou ele se torna um demônio, alguma coisa desse tipo, que a gente não deu pra entender ainda, ao chegar nos próximos episódios a gente vai entender sobre isso um pouco mais, o que eu acho ali, é que eles são filhos de um rei mago, anterior né, que teve, casou com uma mulher, ou teve relações com alguma outra mulher, inferior, e um deles teve a sorte de ter a magia, né, aparentemente de um rei mago, e o outro, como ele deve ter casado, sei lá, casado, ou teve algumas relações com uma pessoa, não igual a ele, foi fraco e não teve magia nenhuma mano, mas em comparação de força cara, ele é muito forte, possivelmente essa é uma explicação, mais provável, que explique o motivo de um não ter magia, e o outro ter magia, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.